E aí galera, beleza? Tito Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Hoje pessoal quero trazer pra vocês um alerta urgente Onde o seu computador pode estar correndo perigo E ainda vou falar pra vocês que você deve desinstalar agora mesmo uma extensão do seu navegador E a extensão pessoal é a Mega Daquele serviço de hospedagem de arquivos muito popular na internet E por isso que vale aqui esse vídeo Pois muitas pessoas podem ter essa extensão instalada em seu navegador O que acontece é que um hacker conseguiu ter acesso pessoal A conta que é associada a esta extensão na Chrome Web Store Que é a loja de extensões do Google Chrome Lá ele substituiu o código dessa extensão Para que ela pudesse roubar os dados das pessoas que tem a mesma instalada em seus navegadores Esse código pessoal conseguia roubar senhas de vários sites na internet Tais como Outlook, Amazon, Google e até outros serviços ligados a criptomoedas Então várias senhas foram roubadas Senhas do Mega não foram capturadas Agora de outros serviços foram Quem utilizou pessoal essa extensão na última terça-feira Deve trocar todas as senhas de todos os serviços que você tem na internet Pois eles podem estar vulneráveis O serviço do Mega percebeu que tinha acontecido alguma coisa E poucas horas depois eles enviaram uma nova versão da extensão Limpa, sem aquele código malicioso Só que uma hora depois do ocorrido O Google removeu essa extensão da Web Store Só que pessoal, uma coisa que pode ter acontecido É que graças ao recurso de atualização automática das extensões Pode ser que muitas pessoas tenham sido infectadas com essa versão venenosa da extensão Essa versão que contém esse código malicioso Então o que você deve fazer agora mesmo Sem esperar nenhum segundo é desinstalar a extensão do Mega Pois você pode estar na versão que está com o código malicioso E eu acredito que seja bem interessante você trocar as senhas dos seus serviços aí na internet Vale destacar que usuários da versão para Firefox não teve problemas Também Mega para Windows, Mega para celular Enfim, só mesmo a extensão para o Google Chrome que houve esse problema Inclusive o Mega, ele critica o Google por não ter uma assinatura digital Então qualquer um que tiver acesso a conta de desenvolvedor Consegue lançar uma nova versão sem pedir uma nova senha, algo assim Então é isso que eles lamentam que o Google não tenha colocado Não tenha esse recurso para permitir um pouco mais de segurança nas extensões Eu acho que até vale um alerta aqui, pessoal Acho que é interessante a gente verificar também bastante as fontes De extensões que a gente tem no navegador Ver se são confiáveis Ver se realmente você precisa daquela extensão E fazer aí uma varredura também no navegador E também, para quem tem a extensão do Mega Toma cuidado, desinstala se possível E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham curtido Se você gostou, você pode deixar o seu gostei Também compartilha esse vídeo nas redes sociais E se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Até a próxima então com mais um vídeo Veja os vídeos que eu deixo recomendados para vocês aí na tela Todos os vídeos ficam com recomendações Baixa nosso app para Android, se possível E também se inscreve aí Até a próxima, valeu! Tchau, tchau!